Cheguei, oi, oi, cheguei, a festa vai começar fazer A partir de exato momento e o torre do que eu queria а atenção quem tá solteiro, vaiiffre uma putaria esse é o palhaço de lheежa, vem o marco o IT Eu quero levar uma visão, só tem as mãos que é cruciado Esse é o palco de Camila, nosso nome é Ferreira Eu quero ver todos os famintianos, que quer se eu fazer Aê, chuuu 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 Minha gata tava volada com o coberto Com a minha sobe eu não gosto nem de resistir E nem com o outro eu vivo em um sapo de futuro Pra poder tranquilizar E aí! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí